DDR na mic, D-N-U-N-O, R-I-T-E-L-O, Cenas da life, um gajo conta, por mais que um gajo conte, elas já aparecem sempre, por isso, ya, passei, bai, yo, DDR Produções, mais uma vez, G-G, D-R-T-N-U-N-O, ya, 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 então bora lá, sangue, yeah. Yo, eu sei muito bem, o que estou fazendo, eu rimo o que sai, não o que o outro está dizendo, sou fraco o inglês, e o francês também, e o português nem se é falado bem, mas ao menos sou real, Joe na rima e na escrita, não ando aqui por causa Joe da fama e da guita, se abafo com o caderno, mando o sentimento fora, hora, hora, seja na hora ou fora, Dora, eu falo do meu bairro, eu falo, eu do teu, eu falo da polícia, do que me aconteceu, falo de injustiça, de desigualdade, eu falo do que eu vejo, eu falo da minha cidade, o que se passa, o people já não é unido, querem é fazer paca e foder o seu amigo, eu, já estou cá fora, o resto que safoda, chibaria, tatá, virá modos, pecadores assumidos, outros armados e santos, na hora H, eu já vi pretos virá brancos, muita gente fala muito, mas não fala nada, nada, uma coisa é estar no campo, outra é estar na bancada. Há dias, que me apetece falar, outros dias, eu fico só a pensar, a vida que vivemos, não é nossa, e quando das portitas, debaixo da poça, Há dias, que me apetece falar, outros dias, eu fico só a pensar, a vida que vivemos, não é nossa, e quando das portitas, debaixo da poça. Há quem se vista bem, para agradar, no momento, que é sorte no amor, eu faço-te um orçamento, compras um bom bote, tens trefas para caralho, mas ao contrário, não passas de um gando otário, porque homem que é homem, não muda de atitude, por causa de uma betes que no fundo, só te ludo ao pé de ti, Virgem Maria, nas costas, socorro, teu corno está tão grande, que já nem cabe no golo, fidelidade, hoje em dia, são encontros de fadas, miúdas de agora, já nascem ensinadas, muita dama do meu bairro, só que é charro, charro boy, cinco dedos na chó, oh, oh, ti já nem dói, o diabo aparece, Deus está em todo lado, agora brother, não vais ficar descontrolado, perdeste o teu pai, que grande desgraça, agora és o homem mais velho lá da casa, vais ter força, superior a de um guerreiro, Broda, estou contigo, sou teu companheiro, meu irmão, porque perdeste a tua mama, aquela pessoa que a gente mais ama, agora tens juízo, cuidado com o bagulho, para ela lá no céu, em ti, sentir orgulho, há dias, que não apetece falar, outros dias, eu fico só a pensar, a vida que vivemos, não é nossa, e quando estás por ti, estás debaixo da poça, há dias, que não apetece falar, outros dias, eu fico só a pensar, a vida que vivemos, não é nossa, e quando estás por ti, estás debaixo da poça, eu nasci rico, ou morrer, a tentar, muitos disseram isso, olha no que foi dar, a ganância fica forte, mais forte que tu, quando pensas noutra cena, só já pensas em cubo, não há dinheiro, para a saúde, felicidade, não se compra, e o amor, esse não está em nenhuma montra, como é que não querem que andemos com dois cães, fabricam mais armas por dia, do que seres humanos, e o culpado, ninguém sabe quem é, continuamos a deriva na maré, one love, para todo aquele que tinha vida bela, agora encolhida a vida dentro de uma cela, one love, para todo aquele que nos guia lá do céu, é do Nuno Arrentela, ou é da Gigi Cabral, Há dias, que me apetece falar, outros dias, eu fico só a pensar, a vida que vivemos, não é nossa, e quando estás por ti, estás debaixo da poça, há dias, que me apetece falar, outros dias, eu fico só a pensar, a vida que vivemos, não é nossa, e quando estás por ti, estás debaixo da poça,